Item 35, processo 48.500.704.203.09 Proposta de saneamento referente aos valores de multas, taxa TFSE e PID devidos pela companhia de eletricidade do Amapá. Diretor e relator, doutor André Peptoni. Por meio dos ofícios 1203 de 2012, 1204 de 2012, ambos de 20 de dezembro, a CEA apresentou proposta para saneamento dos débitos, mediante remissão das multas e juros relativos aos encargos setoriais, taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e pesquisa e desenvolvimento, parcelas destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Ministério de Minas e Energia, e a transformação dos valores correspondentes às multas e investimentos em obras de expansão e reforço do sistema de distribuição de energia. Por meio do Memorando 216 de fevereiro de 2013, a SFF apresentou, na forma das tabelas 1 e 2, os encargos setoriais em atraso e o detalhamento alto de infração. Então, encargos setoriais têm R$ 1.387.279,00 em atraso. Eu tenho aqui, só que ver com a área técnica, a base desse número referenciado a que data. E na tabela 2 tem os altos de infração. E aí, senhores diretores, são vários. E chega a R$ 19.883.000,00. Também fica pendente aqui a base do número. Esse valor foi extraído de uma nota técnica de fevereiro de 2013. Então, no mínimo, já tem um ano de correção. Agora tem que checar a base para ficar precisa aqui a informação. A área técnica expôs entendimento contrário ao pedido de transformação dos valores correspondentes às multas aplicadas pela SFF em investimentos, em obras de expansão e reforço do sistema de distribuição de energia, por considerar que não haveria relação entre o objeto de atuação da atuação baseada na infração de mera conduta e as ações pretendidas pela CEIA, as quais não se destinariam a solucionar as irregularidades apontadas nos altos de infração. E aí a SFF, todavia, após observar que a interessada perdera em todos os processos o prazo para requerer a formalização do TAC, entendeu por bem consultar a Procuradoria da Anel quanto aos seguintes aspectos. É possível remissão e flexibilização de juros e multas incorridos por atraso no pagamento de encargos setoriais? É possível a transformação dos valores correspondentes à multas decorrente de infrações e investimentos em obras de expansão e reforço? Ainda os respectivos processos que já tenham sido encaminhados para inscrição em dívida ativa? A Procuradoria, pelo parecer 422, de 1º de agosto, apresentou análise jurídica solicitada pela área técnica. A SFF, mediante o Memorando 1247, encaminhou os autos para a deliberação da diretoria colegiada e, em 7 de outubro de 2013, foi sorteado o relator da matéria e o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso no meio do parecer 422, de 2013. Essencialmente, nesse parecer, a Procuradoria analisa a natureza jurídica dessas cobranças para chegar à conclusão que, sejam multas ou taxa de fiscalização ou a parcela de P&D, que seja de recolhimento, todas essas naturezas de crédito público. Portanto, a partir do momento que eles são definitivamente constituídos, a ANEL não tem possibilidade nem liberalidade para remir juros, multas ou principal. De forma que o caminho seria a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal. E, a partir do momento em que seja inscrito em dívida, a matéria que já é de competência agora da Procuradoria Federal, lá no estado do Amapá, pode a distribuidora, no âmbito da Procuradoria Federal, fazer o pedido de parcelamento em 60 vezes. Então, essencialmente, a avaliação da Procuradoria é que, por falta de previsão legal, esses pleitos colocados aqui pela CEIA não têm viabilidade. E mesmo um eventual acordo, nesse caso aqui, como é um crédito que é cobrado diretamente pela AGU, teria que ser feito com um pedido para a AGU e com uma deliberação por se tratar de valor acima de R$ 500 mil do próprio advogado-geral da União, por força da Lei nº 9469. Então, entende a Procuradoria pela inviabilidade da proposta aqui da CEIA. Trata-se do exame do pedido apresentado pela CEIA de saneamento de débitos, mediante de remissão de multas e juros relativa a encargos setoriais e a transformação dos valores correspondentes de multa em investimento. Destaca-se que, consoante formado pela fiscalização da ANEL, no memorando 216 de 2013, em consulta realizada à SAF e ao Sistema Unidade de Implentes da ANEL, não foi identificada a existência de débito da CEIA relativa à taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, razão pela qual não haveria juros ou multas a serem remidas. A Procuradoria, mediante o parecer 422, analisou, entretanto, os pedidos da CEIA, seja em relação aos encargos setoriais, seja em relação à multa administrativa. E do parecer, eu extraio um texto que foi resumido aqui na fala do Procurador-Geral. Ou seja, a ANEL não tem uma faculdade de abrir mão desses recursos. Ele existe e transcende a competência da agência. Verifica-se, pois, que a Procuradoria manifestou entendimento jurídico contrário ao provimento dos pedidos, a já vista não identificar a previsão legal que autorize a remissão dos juros e das multas dos encargos setoriais, ou transformação das multas administrativas em investimento após a definitiva constituição dos créditos. Com efeito, ausente permissivo legal que autorize remissão pleiteada e diante do fato de que a interessada não observou o prazo fixado pela resolução 333, de 2008, para requerimento de TAC, no âmbito dos respectivos processos administrativos punitivos, pedido da CEDEV em consoante a recomendação da fiscalização e da Procuradoria, sem indeferido. Por oportuno, observa-se que, conforme informado pela Procuradoria no parecer 422, de 2013, Para os créditos que se encontram inscritos na dívida ativa ou mesmo em execução fiscal, a interessada tem a faculdade de requerer à Procuradoria Regional Federal de Macapá o parcelamento dos débitos em até 60 meses, conforme previsão da Lei nº 11.941, em seu artigo 37b, lei essa de 27 de maio de 2009, que certamente reduzirá o impacto financeiro da cobrança. Com o fluxo das considerações assim expendidas, considerando que consta do processo 48.500.000704.20309, voto por conhecer do pedido apresentado pela CEA, de remissão das multas e juros relativos a encargos setoriais, taxa de fiscalização de serviço energético, IP e D, e de transformação da multa administrativa em investimento, e no mérito, negar-lhe provimento. Em discussão, essa é outra concessionária que também tem tido lá as dificuldades. Claro que essa está mais recente, a gestão lá compartilhada com a Eletrobras, certamente já superou algumas dificuldades, mas também é outra concessionária que eu não vislumbro aqui um caminho de solução da desequilíbrio econômico-financeiro aí para a concessionária. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Clâmica Editoria decidiu, por conhecer dos pedidos apresentados pela Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, de remissão das multas e juros relativos aos encargos setoriais e taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica em pesquisa e desenvolvimento, e de transformação de multas administrativas em investimento, e no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.